Uma grande caixa d'água em formato de paralepípedo reto e retangular tem internamente uma aresta da base medindo 2 metros a mais que a outra altura medindo 3 metros se nessa caixa cabem ao todo 105 mil litros de água então a medida da maior aresta da sua base excede a medida da sua altura em ai meu Deus, o que nós vamos ter que fazer? nós vamos ter que achar as medidas, a medida da maior aresta da base quando ele fala que excede a altura e você vai ter que diminuir porque excede a quanto ultrapassa, então você vai ter que diminuir tá legal? então vamos lá primeira coisa, eu vou fazer um esboço do desenho aqui só pra você entender, mas nem precisa, tá? então vamos lá, comigo ele falou aqui 2 metros a mais que a outra então se aqui é x, aqui é x mais 2 por quê? essa daqui é 2 metros a mais que a outra então essa é x, essa é x mais 2 e aqui vale 3, tudo bem? e ele falou também que o volume são 105 mil litros só que essas unidades aqui estão todas em deixa eu botar de azul pra ficar bonitinho você só tem que tomar cuidado numa coisa porque essas unidades aqui estão todas em metros, tá legal? até por conta da resposta você vê isso então antes de você fazer qualquer coisa você tem que transformar esse volume pra metro cúbico por quê? quando você tem o volume metro cúbico você faz a conta pra achar uma dimensão a dimensão obrigatoriamente já está em metros tudo bem? tá legal? obrigatoriamente então como é que eu vou fazer isso daqui, galera? antes de tudo eu tenho que passar aí você precisa dessa relação, ó saber transformar eu vou botar até aqui em cima que aí tu fica anotado metro cúbico não vai dar muito espaço pra isso aqui, tá? metro cúbico para litros tá? você vai botar metro cúbico pra litro aí galera, é muito simples se você quer ir de metro cúbico pra litro você multiplica por mil agora se você quer voltar de metro cúbico pra litro você divide por mil show de bola? então vem comigo pra você ir de metro cúbico pra litro você multiplica por mil pra você ir de litro para metro cúbico você divide por mil ou seja na nossa questão eu quero ir do litro para o metro cúbico então é só dividir por mil então vai ficar 105 mil divididos por mil corto os três zeros quanto dá esse volume? fala pra mim 105 metros cúbicos, ok? esse é o meu volume tudo bem? meu volume são 105 metros cúbicos tá? então a hora que eu multiplicar esses três dá 105 por que a hora que eu multiplicar esses três? por que galera? sempre que você calcula o volume do paralelipípedo você multiplica as três dimensões então vai ficar x vezes x mais 2 vezes 3 igual a 105 agora é só a parte pro braço, tá? lembrando que ele quer a maior aresta eu tenho que achar x mais 2, tá? ó, o 3 aqui tá multiplicando vai pro outro lado dividindo olha que coisa linda pra tu não ficar aí você já tem o pensamento de quê? de fazer a distributiva segura o tchan aí vem aqui com o titio, ó x vezes x mais 2 igual quanto dá 105 divididos por 3? galera, vai dar 35, né? correto? e aí, galera você pode fazer a equação do segundo grau que tá dentro do edital do TJ São Paulo pode cair ou você pode pensar em dois números que multiplicados dão 35 aí você vê só que tem que respeitar isso tem que ser um número e ele mais 2 5 e quem? e 7 5 vezes 7 dá quanto, galera? 35, é ou não é? só que vê se isso aconteceu, ó um é 5 o outro é 5 mais 2 deu certo? deu ou não deu? pegou a maldade aqui? olha aí o Thundercat Roll visão além da ocrância tem que pensar em dois números que multiplicados dão 35 respeitando que tem que ser o número e ele mais 2 na hora de multiplicar 5 vezes 5 mais 2 certíssimo 5 vezes 7 dá 35 então deu certo deu ou não deu? então eu tenho que um número aqui o primeiro é 5 x é 5 e x mais 2 é 7 nem preciso me estressar pegou a visão aqui? gostou? joga aí no bate-papo joga no Facebook vamos ver aí, galera joga no bate-papo joga no Facebook aí pra gente trocar ideia pegou essa visão aí, filho? joga aí, ó joga aí, ó joga aí, ó pegou essa visão? deixa eu ver a galera do Face joga aí, ó joga aí, ó tem um delay, né? então a galera vai demorar deixa eu ver show de bola maravilha pegaram a visão, né? então joga aí show maravilha maravilha então se bora, ó eu tenho que pensar em dois números que multiplicados vão dar 35 5 e 7 só que eles têm que respeitar o quê? se é o 5 e 7 você tem que o x é 5 e aqui é 7 só que aqui pra dar certo como o x é 5 tem que ser 5 mais 2 quanto é 5 mais 2? 7, pegou a visão já foi eu já sei que aqui o x vale 5 logo x mais 2 vale 7 sem me estressar e assim eu não preciso fazer a equação do segundo grau se você gosta de fazer pela equação do segundo grau nada contra só que prova é tempo e isso o método MPP nasceu pra isso que ele nasceu pra te ensinar a fazer a prova então, beleza eu já sei que aqui é 5 e aqui é 7 tá? essa equação pode resolver em casa que na prova já foi feita, né? já achou o que tu queria aí agora vamos pra questão a maior aresta qual é a maior aresta? 7 excede a medida da altura qual é a altura? 3 só diminuir 7 menos 3 dá 4 metros marca o V da vitória qual é o meu gabarito? letra C marca aí o V da vitória que nem 1 1